Iria começar por apresentar mais detalhadamente o Sr. Dr. Bruno Bobono, licenciado em Gestão pela Universidade Livre de Lisboa. Atualmente, para além de ser o Presidente do Fórum Empresarial da Economia do Mar, é o Presidente do Conselho de Administração do Grupo Pinto Basto, Presidente da Associação Comercial de Lisboa e da Câmara do Comércio e Indústria Portuguesa, Presidente da Câmara do Comércio Internacional de Portugal, Presidente da Direção da Confederação Internacional dos Empresários Portugueses e Presidente da Direção da Sociedade Agrícola Quinta da Foja. Tenho a palavra o Sr. Dr. Bruno Bobono. Muito bom dia. Tenho pena de não saber cantar o fado, se não cantava-lhes um fado a contar esta minha história. Era não só mais rápido, como era mais agradável. Mas enfim, vou ter que seguir por aquilo que sei fazer um bocadinho melhor do que cantar e, portanto, seguirei por aqui. Queria começar por vos desejar um bom dia a todos e muito obrigado por me virem aqui ouvir. E vou começar por vos dizer que, eu ia começar por dizer que foi há alguns anos que comecei a fazer aqui um trabalho, mas depois de falar com o António Belmar da Costa, cheguei à conclusão que já foi há muitos anos que comecei a fazer este trabalho. Mas foi de facto aqui já há algum tempo que comecei a tentar combater o status quo da economia portuguesa, tentando reintroduzir no seu dicionário a palavra mar. Foi um trabalho que me entusiasmou desde o princípio, foi um trabalho que eu prossegui durante muitos anos, muito baseado na minha atividade profissional e muito ligado ao setor marítimo-portuário. Eu tinha, para mim, uma questão que considerava muito importante, que tinha a ver com este problema de estarmos constantemente a dizer que éramos, que somos periféricos relativamente à Europa. E é verdade que se pensarmos nos mercados do centro da Europa, nós somos efetivamente periféricos. Mas quando falamos do mar, nós somos, só e mais nada, a frente atlântica da Europa. Nós não somos periféricos relativamente ao mar, nós não somos periféricos relativamente ao mundo, nós somos o centro da atividade marítima e somos seguramente um ponto central no mundo atlântico. E, portanto, era esta motivação que me levava sempre a tentar ir mais longe nesta matéria do mar e a considerar que a economia portuguesa devia ir mais longe nessa matéria. Mas foi só no meu último ano de presidente da Associação dos Agentes de Navegação, quando organizei o congresso desse ano, em que convidei o professor Hernani Lopes, foi aí que eu me apercebi do desafio que me estava a ser lançado. E o desafio foi lançado exatamente pelo professor Hernani Lopes, quando terminou a sua conferência, dizendo a todos os que estavam naquela sala que havia um desafio muito grande a fazer. Não era combater, não era lutar para conseguir transformar o setor marítimo-portuário português num setor mais internacionalizado. Era, sim, usar o recurso do mar, que é um recurso que nos distingue do resto da Europa, que é um recurso que ele considerava identitário de Portugal, e era garantir que a economia portuguesa beneficiava desse recurso, conseguia explorá-lo e conseguia transformá-lo num fator de desenvolvimento do nosso país. Esse desafio que nos foi colocado na altura, a mim, ficou cá dentro, ficou-me cá dentro e preocupou-me. Na altura eu estava ligado à Associação dos Agentes de Navegação, estávamos ligados ao setor marítimo-portuário, não assumi de imediato que seria a minha responsabilidade, mas, curiosamente, logo a seguir, fui eleito presidente da Associação Comercial de Lisboa e, nessa perspectiva, já achei que era claramente o desafio a pegar. E era o desafio a pegar porque, para mim, estava muito claro, em primeiro lugar, que não podíamos perder essa oportunidade. Os que se lembram do professor Anani Lopes a falar sobre este tema, lembram-se bem que ele dizia que era a última oportunidade que nós tínhamos de aproveitar este recurso. Também não podíamos deixar de aproveitar o excelente estratégia que tínhamos preocupados com este tema, o próprio professor Anani Lopes, um homem que se preocupou sempre com a estratégia da economia nacional. E também tinha, por outro lado, a certeza que isto tinha que ser um trabalho desenvolvido pela sociedade civil, promovido pela sociedade civil, no sentido de entregar este trabalho ao Estado, não o deixando ser nem politizado, por um lado, nem que fosse de um setor da sociedade portuguesa. O tema do mar tinha que ser transversal à sociedade portuguesa e não podia ser político, tinha que ser um tema nacional. Aliás, aqui, como no Fado, era fundamental que todos estivessem unidos. E, neste momento, é para mim uma grande alegria, um grande orgulho, estar aqui nesta sala, neste Congresso, em que conseguimos juntar a maioria das instituições portuguesas e da Europa, a debater exatamente este assunto e a considerar que este recurso, este mar, é de facto uma grande oportunidade, é o recurso do século XXI e é aquele que nós, na Europa e especialmente em Portugal, podemos vir a beneficiar e a explorar de uma maneira extraordinária. Quando terminou o trabalho do professor Hernani Lopes, que todos conhecem, com o nome do hipercluster da economia do mar, esse trabalho preconizava que fossem desenvolvidas as duas medidas. Por um lado, que o Governo organizasse uma comissão interministerial que garantisse o tratamento dos temas do mar. Isto porque o mar envolve vários setores do Governo, vários ministérios, e, portanto, só uma comissão interministerial presidida pelo Primeiro-Ministro é que teria a capacidade de implementar as normas necessárias para que o mar pudesse vir, de facto, a ser um recurso bem aproveitado pelo nosso país. Por outro lado, preconizava que a sociedade civil competia também um papel muito importante nesta matéria. E esse papel era a constituição de um Fórum Empresarial da Economia do Mar. Fórum Empresarial da Economia do Mar que teria como grande objetivo, como objetivo principal, assegurar que todas as linhas de ação que foram preconizadas no trabalho do hipercluster da economia do mar fossem efetivamente postas em prática. Havia necessidade de ter uma organização que assegurasse a continuidade do trabalho, do estudo que foi apresentado, das linhas de ação que foram produzidas e que garantisse a sua implementação. Pois nós, de facto, criámos o Fórum Empresarial da Economia do Mar, que conta hoje com mais de 80 associados, e que tem vindo a desenvolver o trabalho que estava preconizado nesse estudo do professor Hernani Lopes. O estudo de si, como eu disse, foi elaborado com base na sociedade civil organizada, que fundamentalmente são as associações empresariais, representadas pelas associações empresariais. Foi financiado na altura por 15 empresas e, portanto, foi de facto um trabalho promovido pelo setor privado e entrega ao Estado como sendo uma base para a estratégia nacional. E é, de facto, essa base de estratégia que está hoje na base da política do Governo. Como se lembram, os que assistiram às apresentações do professor Hernani Lopes conhecem bem esta seta, este gráfico, que ele tanto gostava, onde ele colocou os setores prioritários, os setores de sustentação imediata, os setores que iriam alimentar este projeto e aqueles últimos que ele chamava de novo os prioritários. Nós temos aqui, assim, os três setores mais imediatos de atuação, que têm a ver com os portos de logística, transportes marítimos. Temos depois a náutica de recreio e o turismo náutico. E, em terceiro lugar, a pesca, a aquacultura, a indústria de pescado. Deixava sempre um pouco de fora a questão da energia, dos minerais e da biotecnologia, não porque não os considerasse fundamentais, mas, como dizia, neste momento os três setores de que falamos estão em prática, têm vida de rentabilidade, os outros têm que ser estudados, têm que ser analisados, têm que ser investigados para depois poderem ser desenvolvidos. Depois tinha os serviços de sustentação imediata, os serviços marítimos, a construção e reparação naval e as obras marítimas. Depois dava aqui uma linha com os setores de alimentação dos projetos, e que tinha a ver com as investigação científica, inovação e desenvolvimento, o ensino e formação, a defesa e segurança no mar, ambiente e conservação da natureza. Por fim, considerava como fundamentais a produção de pensamento estratégico e a visibilidade e comunicação e imagem e cultura marítimas, que são setores que são transversais à sociedade e que são a base de tudo isto. Enquanto não houver cultura marítima no nosso país, nós não vamos ser capazes de desenvolver os projetos que precisamos desenvolver e, portanto, é fundamental, desde a escola, desde a infância, voltarmos a falar do mar à nossa juventude. Durante muitos anos, aliás, foi referido antes de mim que durante muitos anos nós andámos de costas voltadas para o mar e isso também se acabou por refletir exatamente nessa cultura marítima que nós temos hoje que alterar. Neste momento, o Fórum Empresarial da Economia do Mar tem já, através dos seus associados que estão organizados em diferentes grupos de trabalho, alguns projetos que estão em curso. E tem um projeto de viabilidade das autostradas do mar, tem outro projeto ligado com o fortalecimento do armamento nacional, tem um terceiro projeto que é a atração de armadores internacionais para o nosso país, criar aqui um cluster de armadores internacionais, tem um projeto que chamamos os municípios Luso-Atlânticos para que haja um desenvolvimento maior destes municípios nas atividades ligadas ao turismo náutico, promoção internacional do pescado nacional, nós temos aqui assim um pescado que é considerado mundialmente o melhor pescado do mundo e não o aproveitamos suficientemente. Comemos muitas vezes à beira da praia, à beira do mar, mas de facto fazemos-lo valer pouco fora do nosso país. E também uma melhoria de eficiência dos portos nacionais. Estes projetos estão a ser desenvolvidos pelo Fórum Empresarial da Economia do Mar, mas estão a ser feitos com parcerias em alguns casos, no caso a CEMAR e a EMAM, a Marinha de Guerra, a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Fileira do Pescado. Para desenvolver estes projetos foi fundamental contar com os associados do Fórum Empresarial da Economia do Mar. Mas neste momento, também aqui já foi referido, estamos a viver um período em que há escassos recursos, em que o investimento é mais difícil e o Fórum Empresarial da Economia do Mar tem um novo desafio, que é não basta determinar os projetos que podem ser desenvolvidos, não basta estudá-los e apresentá-los à sociedade, tem que encontrar formas de financiar estes projetos e tem que encontrar maneiras de garantir que eles serão aplicados na prática. E esse é, neste momento, o grande desafio do Fórum Empresarial da Economia do Mar. Feitas que estão a promoção do Fórum, o encontrar dos seus associados, o trabalho base de desenvolvimento nas várias áreas, nas várias linhas de ação que estavam previstas no hipercluster, neste momento temos que saber como é que vamos implementar estes projetos, como é que vamos assegurar que eles vão passar à prática. E é nessa perspectiva que nós estamos, neste momento, muito envolvidos na criação de um fundo para a economia do mar. O que é que nós pretendemos? Pretendemos, e já estamos a trabalhar nele e praticamente temos o fundo preparado para ser apresentado, pretendemos que este fundo vá angariar recursos que permitam, nas várias áreas, nas várias linhas de desenvolvimento, ajudar investidores e promotores de alguns destes projetos a terem a capacidade financeira para os porem em prática. Sabemos que alguns destes projetos vão ter uma dimensão muito grande, sabemos que são momentos em que a financiação é muito difícil e, portanto, achamos que temos que desempenhar este papel. Mas este papel, naturalmente, vamos poder desempenhá-lo com muito gosto no Fórum Empresarial da Economia do Mar, mas vamos precisar da ajuda de todos os que estão aqui e os que não estando aqui estejam ligados à economia do mar, para que nos ajudem a montar este fundo do mar e consigamos com ele dar continuidade aos projetos. Só se estes projetos passarem à prática, só se formos capazes de os implementar nos próximos anos de forma a obter resultados de todo este trabalho, é que nós vamos ser definitivamente um player na economia do mar, que nós vamos aproveitar este recurso fantástico que temos aqui ao lado e que vamos ser capazes de voltar a ter um papel importante na economia mundial, que neste século seguramente vai depender deste recurso tão significativo que é o mar. Muito obrigado. Obrigado.